Música Ah, inevitável cara, você pensa assim, na hora que eu entrei no avião, eu já pensei na outra convocação, quando a gente já estava viajando, eu estava do lado do Thiago Neves né, e agora do lado do Marcelo, veio toda a lembrança da primeira olimpíada, a gente só espera mudar o final né, que seja de mais felicidade, que seja com a medalha de ouro. Sempre que a gente viaja, a gente normalmente encontra outros atletas, mas de futebol né, não de outras modalidades, então ali a gente já encontrou o pessoal do judô, que eu acho que vai começar no dia 28, já que a gente teve uma pequena conversa, e a gente espera que seja só de felicidade né, porque a preparação nossa foi muito boa, e pelo que a gente pôde acompanhar de fora, a deles também foi boa, então a gente espera que a gente consiga mostrar isso em prática. Música Música